Saudações Marujos, aqui fala o Comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao Converse do nosso canal. Hoje eu estou trazendo para vocês uma breve comparação entre os três porta-aviões de assalto do Modern Warships. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente que me pergunta qual deve comprar primeiro, se o Storm, o Winkle Price ou o CNK-004. É uma pergunta bem difícil de responder, porque tem vários fatores que vão influenciar nessa decisão, desde a quantidade de recursos que você tem disponível até o objetivo que você tem para o uso do navio, considerando inclusive o seu estilo de jogar com porta-aviões. Então eu vou mostrar as características de cada um deles, para que no final você possa escolher aquele que vai atender melhor os seus objetivos. Vamos começar com as estatísticas de upgrades. Na imagem da tela você pode comparar os três navios ao mesmo tempo. O Enterprise é o mais resistente de todos, com pouco mais de 431 mil pontos de HP, seguido pelo Type 004 com quase 418 mil e por último o Storm com 413 mil e 400 pontos. Em matéria de velocidade e agilidade, o Type 004 se sai melhor, alcançando 15,2 nós de velocidade e 7,2 pontos de manobra, seguido pelo Storm com 14,4 nós e 6,9 pontos de manobra. E por último o Enterprise, com 3,9 nós de velocidade e apenas 6,1 pontos de manobra. Eu não vou levar em conta os alcances de radar nem sonar, porque os aviões e helicópteros é quem vão realmente fazer essas tarefas. Agora vamos comparar a capacidade bélica deles. O Enterprise e o Type 004 são praticamente idênticos na distribuição de aeronaves, contendo inclusive o mesmo número de slots. As principais diferenças são que o Type 004 tem um slot duplo de helicópteros, enquanto o Enterprise e o Storm tem apenas slots simples, com apenas um helicóptero cada. O Storm não possui slot de drone, mas em compensação ele tem um slot duplo de mísseis, que pode ser muito bem aproveitado dependendo do seu objetivo de batalha. Você pode usar um missile Swarmer, se quiser focar mais nos submarinos, ou um RIM-161 ou S-500 se quer focar em derrubar aeronaves. Todos tem um slot duplo de lança-granadas, que pode ser usado tanto contra navios, mas principalmente na defesa contra torpedos e submarinos. O Storm e o Type 004 tem 4 canhões automáticos que ajudam muito no ataque, enquanto você está manobrando as aeronaves. Neste físico o Enterprise leva vantagem, porque ele tem 5 canhões, um a mais do que os seus rivais. Para a defesa, enquanto o Storm conta com apenas 1 slot bloqueado da Eficiente S-400, o Enterprise conta com 6 defesas e o Type 004 1-8, ambos divididos individualmente em 2 slots cada. Todos os 3 tem 1 slot de Bombers, 1 slot de Caças e 1 slot de Interceptores. Como as aeronaves podem ser facilmente remanejadas entre os porta-aviões, eu não vou entrar no quesito de qual a melhor aeronave, você vai usar aquela que melhor te agradar. Observando essas características, a gente pode chegar a algumas conclusões táticas. Se você gosta de jogar escondido atrás das montanhas, o Storm não será uma boa opção para você, porque ele tem menos poder de fogo aérico e você vai ficar impedido de usar os mísseis que são seu principal diferencial. Nesse caso, opte pelo Enterprise ou Type 004. Lembrando que o Enterprise tem menos defesas, mais canhões e mais HP, enquanto o Type 004 é um navio bem mais defensivo e com melhor velocidade e manobra, o que facilita mais para encontrar um local seguro para fixar âncoras. A exceção será se você estiver usando mísseis anti-aéreos no Storm, então você pode ficar abrigado e usar os mísseis para se defender de aeronaves inimigas, transformando ele em um navio mais defensivo. Se o seu objetivo é captar recursos, moendo dólares, ouro ou XP, então, sem sombra de dúvidas, sua melhor opção vai ser o Type 004, porque é um navio dourado que te dá bônus por batalha. O custo é outro ponto importante para considerar. Enquanto o Storm é o mais acessível, custando 80 milhões de dólares, o Enterprise custa 120 milhões e o Type 004 custa 20 mil euros, sendo um dos navios mais caros do jogo. Eu separei três gameplays rápidas, uma com cada navio, para vocês poderem comparar os porta-aviões de assalto e escolherem aqueles que mais se encaixar no seu estilo de jogo, ou até mesmo no seu bolso. Nessas gameplays, eu procurei usar as mesmas aeronaves de ataque em todos os navios, para ficar uma comparação mais justa e equilibrada. Mas antes, eu quero pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Assim, você ajuda a gente a trazer mais conteúdos iguais a eles. Aproveita também para deixar o seu comentário dizendo qual o seu porta-aviões de assalto preferido e por que você ter escolhido ele. Eu espero que gostem, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.